Música Fui chamado a viver minha fé A servir o meu Deus e Senhor Para o altar meu caminho é a tua ação Para sempre ao Senhor me consagrei Foi chamado a viver a minha fé Essa música do Padre Benoni Foi chamado a viver a minha fé Trazer a fé para a vida Não foi chamado a brincar de fé Não Não foi chamado a lucrar com a fé Não foi chamado a A fazer a fé de outras Outras e tantas outras coisas Que não interessam Né? A Jesus Meu irmão, minha irmã Hoje nós vamos refletir em cima dessa linha aí Dessa direção Indo pra essa direção Através do Evangelho E acolho a todos vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Que a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Vamos abrir nossos corações Para acolhermos A palavra Sempre Na seriedade Do compromisso Uma palavra Mediante a nossa fé O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Mateus 11 16 a 19 Naquele tempo Disse Jesus As multidões Com quem Vou comparar esta geração? São como crianças Sentadas na praça Que gritam para os colegas Dizendo Tocamos frauta E vós não dançastes Entoamos lamentações E vós não batestes no peito Veio João Que não come nem bebe E dizem Ele está com o demônio? Veio o filho do homem Que come e bebe E dizem É um comilão? Um beberrão? Amigo de cobradores De impostos E de pecadores? Mas a sabedoria Foi reconhecida Com base Em suas obras Palavra Da salvação Meu irmão, minha irmã É um pequeno texto Mas muito intrigante Um texto que Nos leva A pensar seriamente Nas nossas atitudes Como cristãos Como pessoas de fé E se realmente Somos pessoas de fé O que é ser uma pessoa de fé? O que é que nós estamos fazendo Com a nossa fé? O que é que nós estamos fazendo Dentro da igreja? Qual o nosso papel? Qual o nosso papel? E Jesus Aqui no evangelho De Mateus Ele Falando as multidões Ele criticou Aquela realidade Aquela geração Daquela época O que é que parece Esse povo Parece criança Parece criança Não Mas aí no sentido Que a criança Realmente É muito bom A criança O que a criança Transmite A criança É o ser de Deus Ali A simplicidade Mas quando fala Criança É no sentido Pejorativo Ou seja Pessoas que Que levam a vida Na base da brincadeira Não levam a vida a sério É nesse sentido Que o texto Está falando Então Com quem que eu vou Comparar essa geração? São como crianças Sentadas nas praças Grita para os colegas Tocamos fralta Mas vocês Vocês não dançaram Nós entoamos Lamentações Também vocês Não bateram no peito Às vezes a gente Fica olhando Certos comportamentos Certas coisas A gente fala assim Meu Deus Não devemos Fazer da fé Uma brincadeira E fazer da fé Uma brincadeira É fazer da própria vida Uma brincadeira Porque quando a gente Fala em fé Eu falo sempre As coisas No sentido Mais amplo Não é só Uma fé Ligada Voltada Só Para uma Uma religião E tudo Mas é uma fé Que leve a gente A ter um compromisso Com a vida Da gente E com a vida Da sociedade A fé Fora disso Ela é É uma alegoria Mesmo Né? Então Quantas vezes A gente vê Por aí Agora saindo Do mundo religioso Estritamente Quantas vezes A gente vê Pessoas Que Não estão Nem aí Para nada Eu estou vendo aí Sempre estou falando Nesse tempo De pandemia Nesse tempo sério Em que a gente Está sendo chamado A tomar responsabilidade Com as coisas Ah Muita gente Está aí brincando Disso Sabe? Eu estava passando Na rua E uma pessoa Deu um espirro Aquela turma No meio da turma Deu aquele espirrão E disse assim É Como é que é? Sai corona Ah Brincar É Que bom Né gente? É isso aí Não está matando Não é? Então Não tem responsabilidade Nem com ele Nem com os outros Criança Espirrando Sem máscara No meio De todos os amigos Lá E todo mundo He 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 Ah Está bom Né? Está muito bom Depois Como diz o ditado Que eu sempre falo aqui Vai chorar na cama Que é lugar quente Viu? Então assim Muita falta De responsabilidade Com a vida Leva a vida Na brincadeira Até com as coisas Sérias Tudo aí Leva no 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 auê Né? Então As consequências Vem Né? Com certeza Então E também Dentro das nossas Comunidades De igreja Nossa Acontece isso também De montão Né? A gente que é padre Sabe disso Outro dia Alguém chegou Pé de mim Alguém conversando Comigo Falou assim Comigo Assim Ô Ô Mário Você como padre Porque tem muita gente Que me chama de padre É Eu acho Você tem uma liberdade Tão grande De viver Será que todo padre Tem isso? Eu falei Eu não sei Se tem Eu não sei Eu conquistei Essa liberdade Não é? Pra viver E aí eu aproveitei Essa liberdade Que eu tenho É que me faz Conviver Com tantos Conflitos Com tantas Críticas Com tantas Coisas Né? Primeiro a gente tem Que ser adulto Se outra pessoa Não é Que a gente seja Né? Nós somos pessoas Que mexemos Com o social Pessoas públicas Primeira coisa Que a gente tem Que compreender É o seguinte O público É público Tem gente séria Tem gente que não é Você vai também Ficar Dando corda Pra gente Que Só fala bobagem Fala abobrinha Não sabe nem O que que tá falando Tem gente que Que se mata Porque o fulano Falou de mim Que não sei o que Eu falei Ei gente Falaram até de Jesus Falaram de João Batista Falaram de Jesus Aprenda a viver Com a liberdade Deixa esse povo Falar pra lá Você tem consciência Do que você tá fazendo Você tem consciência Da sua pessoa De quem você é Você tem consciência Da seriedade Daquilo que sai Da sua boca Daquilo que é vivido Na sua vida Você sabe avaliar Cada coisa Que você faz Que você pensa E você sabe Também assumir Os compromissos As consequências Aliás As consequências Daquilo que Que escolhe Que faz Isso é seriedade Né Se a gente sabe Fazer isso É uma pessoa Livre As vezes Você ficar Dando muita Importância A conversinha De criança Criança Adulto Né Que as crianças Igual Eu volto a dizer As crianças Mesmo não Elas merecem Importância sim Estou falando Daquelas Da criancice Adulta Outro dia Eu tava conversando Com um amigo Meu padre A gente falando Pois é Falam tanto Da gente Querem enquadrar A gente Em tanta coisa Mas a pessoa Que tá falando Nem sabe O que significa Sacerdócio Ela nem sabe Sobre a fé Que ela tem Você vai dar importância Um negócio desse Então assim Deixa Deixa eu falar Mas é uma falação Eu não tô falando Assim Graças a Deus Eu Ou eu que aprendi A não dar importância A essas coisas Ou Estou num ambiente Que não é muito assim Mas eu já passei Por diversos ambientes E já fui acusado De tudo Já fui acusado De roubar Dinheiro Da igreja Quem me conhece Quem me conhece Sabe como eu sou Sabe que é um absurdo Mas já fui acusado Sabe Pelas Criancices Eu tô abrindo meu coração Só pra explicar Né Mas se eu fosse Dar Confiança A essa A essa turma De Desculpa a expressão De mariquinhas A gente não estaria Na igreja mais não A gente se A gente pirava Né Porque falam mesmo E falam de tudo E de todos Padre fulano Era ruim Porque era assim 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 Agora esse aqui Também é ruim Porque O outro era ruim Porque não fazia Isso 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 Esse aqui É ruim Porque não faz Igual o outro Tá vendo O outro era ruim Porque não fazia isso 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 É isso Que eu gostaria Que ele fizesse Agora esse É ruim Porque não faz O que o outro faz E quando Via o outro Também é ruim Porque Não faz Como eu faço Então O que que essa pessoa Quer Essa pessoa Quer fazer Da igreja Um antro De críticas De Levar a coisa Na brincadeira Na base da fofocada E conversa daqui Conversa dali Ó fulano Vem cá Você ficou sabendo Que não sei o que Que papapá Tem gente que vive disso E gosta disso Sem isso A pessoa não consegue viver Não Ela vive de porcarias Ela vive de dejetos Isso é gente Então é a mesma coisa João Batista Tinha aquela vida Austérica Aquela vida Aquela vida Mais severa Não Não Comia Não bebia Coisas alcoólicas Ele Pregava Ele vivia com Roupa de Muito simples Feita de pele De animal A alimentação dele Era a mais simples Possível Um homem De muita seriedade Naquilo que estava fazendo Ó Ele fala Ele está com demônio Esse homem Esse homem Está aí com demônio Que Anunciando o que Batizando Que não sei o que Pedindo conversão Esse homem está aí com demônio Esse homem está Tá bom Aí vem Jesus Que faz o contrário Que fez o contrário De João Né João lá no deserto Afastado das pessoas Bem É Como diz Como eu falei Ainda há pouco Né Bem Severo Nas suas pregações Nas suas convicções Vê Jesus Vê Jesus Que É Socializando Né Entrando na casa Das pessoas Alimentando-se Com as pessoas É Vivendo no meio De todo mundo No meio De pecadores No meio De publicano E participa Aqui Participa Dali Da vida social Ah Foi também Alvo de crítica Da mesma geração Esse aí é um Cumilão É um Beberrão Isso aí não é Tem nada a ver com Isso aí não tem nada a ver Com o Cristo Com o Messias Que nós esperamos Isso aí é um Inconsequente Né Quantas vezes Alguém pode falar Com você Que é padre Né Isso aí não é padre Não Isso aí não é padre Não O padre tem que ser Igual a fulano Tem que ser Tem que ter um modelo Né Tem que ser igual A fulano Fulano Que era Que eu gostava Engraçado Tem gente Eu já recebi Gente falando Que Ah Eu gostava De padre Fulano Na minha frente Assim ó Gostava tanto Mas Não vai à igreja Com padre nenhum Eu já saí Da paróquia E a pessoa Nem vai à igreja Mas tem que Criticar Né É Então São esses Esses entraves Que existem Né Agora É preciso Entender Né Que a Sabedoria Tem base Nas obras De Jesus E nessas obras Vividas Com Seriedade Nada De ficar Alegorizando A fé Porque tem esse lado Da crítica Mas tem outro lado Também De fazer da fé Uma alegoria Né Fazer da fé Um comércio Comercializando fé Usar as coisas Da fé Para virar Virar Me chama Esse Astro Né Astro Importante E Aparecer na mídia Fazer sucesso É Enfim Isso é tudo É brincar Com a fé Então Gente Nós Estamos sendo Chamados A cada dia Pela própria Realidade Da vida A não Brincarmos De fé A não Brincarmos De religião Vamos Usar a fé Como Força Única Acolhendo A proposta De Jesus E vendo Que Em Jesus Mas Não é o Jesus Alegórico Da mídia Não Viu É o Jesus Dos evangelhos Viver Daquela Forma Acolher Aquela Proposta Com Certeza Ali que Está a Verdadeira Sabedoria Viu Sabedoria De viver Que Levemos Nossa Nossa Fé Que Essa Geração Leve A fé Mais A sério Leve A vida Mais A sério Amém Coloquemos Diante de Deus Nossa Pessoa Nossa Fé Nossa Seriedade Nosso Compromisso Deus Pai Misericordioso Misericordioso Acolhei-nos Por Jesus Cristo Vosso Filho Que Vive Reina Na Unidade Do Espírito Santo O Senhor Esteja Convosco Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça Essa Benção Sobre Todos E Todas E que Ela Prevaleça Para Sempre Amém E até amanhã Não com a reflexão Aqui Mas com o programa Condutor de Cristo Viu Você pode baixar O aplicativo Rede Catedral Pode ligar a Rádio América AM750 Ou pode também Ir no Facebook Da paróquia Santo Afonso De Ligório Belo Horizonte São maneiras Que você pode Entrar em contato Com o nosso programa Condutor de Cristo Que vai ao ar Todos os sábados A partir das 12 e 15 Até as 14 horas Tá bom Então Deus abençoe A todos Até amanhã Para o altar E o caminho É a doação Para sempre Ao Senhor Me consagrer É a doação É a doação